Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que já deixa teu like, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito. Se tu chegou aqui agora pra ver o Renato Garcia, mano, o Renato Garcia é meu primo aqui, ó, pra ele, ó, coração. Eu sou o Rafael Garcia Nunes, então é meu primo. Brincadeira, gente, eu sei que o sobrenome não vai me trazer primo, tá gente? Não me reitei, hein? Mas enfim, galera, assim como o Renato Garcia teve toda uma trajetória de vida e lutou pra ter o que ele tem hoje, eu tô no caminho também, então por favor, de fundo do meu coração, deixem um like e se inscrevam no canal, gente. Tem muito conteúdo além de o quanto ganha. Tem vídeo de várias coisas aí, é só vocês conferirem e eu aposto, aposto que vocês vão curtir, tá mano? Eu aposto mesmo, tem muito conteúdo. Enfim, obrigado a todos aí que deixaram um like, se inscreveram. Então, vamos ver hoje quanto ganha o youtuber Renato... Renatinho, mano, o Renato Garcia. Então era isso, sem mais enrolação, deixa o teu like, valeu, falou-se, vamos pro vídeo! Bom, pessoal, eu já tô aqui no canal do Renato Garcia, mano, meu xará, meu parente aí, brincadeiras à parte, né? Sério, gente, eu sei que eu já pedi, mas deixa like aí e se inscreve no canal que a gente tá rumo aos 20 mil, então dá aquela moral, aquela força, porque canal pequeno, vocês sabem como é difícil, todo mundo começa do... Eu já fui igual o Renato Garcia, mano, ou melhor, o Renato Garcia já foi igual eu. Então ele começou... Nada assim, mano, eu tenho só 11 mil inscritos na data desse vídeo, então ajuda muito aí, mano, sério mesmo. Enfim, sem mais enrolação, Renato Garcia atualmente tem 17,9 milhões de inscritos. Vamos dar uma olhadinha nos vídeos dele, mano, quanto ele pega de visualização por cada vídeo. Há 3 horas atrás, 461 mil. Agora eu emagreço ou não me chamo Renato Garcia. Gostei, mano, não assisti ainda. Campeonato de sinuca valendo troféu, hashtag 3. Tem 560 mil visualizações há 11 horas atrás. Racha, minha XJ6 Turbo versus meu Porsche Boxster. Tem 966 mil visualizações. Comprei um kit profissional para jogar sinuca, 523 mil visualizações. Atirei nos meus amigos escondidos dentro da porta secreta, tem 1,3 milhões de visualizações. Eu não acredito que meu quarto está assim, 826 mil visualizações. Me superei no Downhill, 757, e chamei o camar do meu amigo para o racha, tem 1,1 milhão. Enfim, gente, eu não vou mais assistir, mais ver os vídeos dele aqui, mais ou menos, né? Quanto vão passar porque a gente quer. Desculpa, eu me atrapalhei. Lembrando, eu estou utilizando o site Social Blade, então, na data de hoje, 24 de 5 de 2020, são esses dados, essas informações que eu estou passando. Mas se tu for ver dia 26, dia 30, daqui a um mês, vão mudar. Então, confere o site Social Blade e comenta aqui se mudou muita coisa. Vamos lá. Renato Garcia atualmente tem 2.334 vídeos, 17,9 milhões de inscritos, tem mais de 3 bilhões de visualizações. O tipo de canal é entretenimento e ele criou o canal em 26 de setembro de 2011. É, ele é antigo, mano. O cara ralou mesmo. Enfim, no ranking de entretenimento, o canal dele está em 59 e no Brasil está em 14, mano. É o 14º canal mais bem-sucedido do Brasil. Todo mundo sabe, primeiro é Kondzilla, segundo o Whindersson Nunes e terceiro o Felipe Neto. Só pra constar. Vamos lá. Nos últimos 30 dias, ele ganhou mais de 400 mil inscritos e teve mais de 169 milhões de visualizações. Os ganhos mensais estimados, Renato Garcia, variam entre 42,3 mil dólares a 667 mil dólares. Eu gosto de falar, gente. Nunca é o mínimo e nunca é o máximo. É sempre um meio termo do que está aí. Eu acredito que ele deve ganhar cerca de 60 mil dólares por... Mano, 60 mil dólares por mês. Galera, 60 mil dólares. O dólar da data de hoje, 24 de 5 de 2020... Eu estou rindo aqui. Ó, 60 mil dólares, doletas. Está... 60 mil doletas, tá? 329 mil reais. Mano, ele ganha 320... Óbvio, gente, é uma média estimada, tá, gente? Não é... Tipo, ah, ele ganha isso. Ele pode ganhar bem menos, ele pode ganhar bem mais. Se ele tiver patrocinadores, ele vai ganhar mais, com certeza. Se ele divulgar marcas no Instagram dele, ele vai ganhar mais. Se ele tiver outros canais, ele vai ganhar também. Enfim, eu só estou falando do Renato Garcia, do canal dele, Renato Garcia. Se ele tem outras fontes de renda, não entra aqui, tá? Enfim, óbvio, gente, que esses 329 mil reais nunca vão vir limpo. Existe taxa de câmbio, taxa de transferência, taxa de conversão. Taxa de câmbio, que eu falo, é tipo... O valor que está ali de 5,48 nunca vai ser o valor que eles vão comprar teu dólar. Eles vão comprar, tipo, a 5,30, por exemplo. Vão ganhar, tipo, 18 centavos em cima de ti. Enfim, mas isso varia de banco para banco, do acordo do Renato com o gerente. Enfim, só para vocês entenderem, tá, gente? E vamos dar mais uma analisada aqui no canal do Renato. Mas antes, deixa teu like aí, se inscreve. A gente precisa chegar aos 20 mil e crescer igual o Renato aí, mano. Vamos lá, a gente tem muito caminho pela frente. E se vocês vão apoiar, a gente vai chegar mais rápido lá. Vamos lá. Vamos ver aqui as médias diárias de inscritos e visualizações. Depois as médias semanais e mensais. Diariamente, ele tem mais de 13 mil inscritos e mais de 5 milhões e meio de visualizações. Na semana, ele ganhou mais de 93 mil inscritos e teve mais de 39 milhões de visualizações. E nos últimos 30 dias, como eu comecei falando, ele teve mais de 400 mil inscritos e mais de 169 milhões de visualizações. Cara, é muita coisa, gente. É muita visualização mesmo. Agora a gente vai ver esse gráfico aqui que eu adoro. Eu chamo de gráfico da vida. Em cima é de visualizações, embaixo é de inscritos. O gráfico dele, mano, tá em ascensão, velho. O Renato Garcia é fora bagarai, mano. Eu gosto de dizer que é o gráfico da vida, que é altos e baixos, mano. É um gráfico altos e baixos porque é impossível. O canal tá reto, sem nenhuma curvinha assim, ó, em ascensão, mano. Pode acontecer, mas uma hora vai fraquejar. Uma hora vai, ó, vai dar uma descida. Enfim, antes de finalizar, a gente vai falar agora dos gastos anuais estimados, que variam entre 507,7 mil dólares a 8,1 milhões de dólares. Eu chutaria, mano, que ele tá ganhando 800 mil dólares por ano, porque ele grava muito, ele se esforça muito e ele busca o que ele quer, mano. 800 mil dólares por ano. Vamos lá. Já até me perdi aqui, ó, 800. Dá mais de 4 milhões e 300 mil reais. Pode ser bem mais que isso? Pode. Pode ser bem menos? Pode também. Porque eu tô fazendo anualmente. Eu peguei, tipo, o do ano dele e tô fazendo com o dólar na data de hoje, 5,48. Ou seja, cada mês o dólar vai variar, ó. Em janeiro podia tá 4,30. Agora tá 5,48. Fevereiro, 6, entendeu? Então varia cada mês e, enfim. Só pra vocês entenderem. E, óbvio, vai ter desconto disso aí. Imposto de renda também e etc. Bom, galera. Esse foi Quanto Ganha Renato Garcia. Espero que vocês tenham gostado. Já se inscrevam aí pra ajudar o canal. Eu vou fazer a finaleira aqui. Mas, enfim, mano. Eu peço muito mesmo que se inscrevam aí. E é nóis. Então deixa teu like e bora pro final do vídeo. Vocês viram, gente? Renato Garcia tá ganhando bagarai, né? Se vocês querem ver um outro youtuber aqui, comenta aqui embaixo que eu vou trazer, mano. É sério. Eu vou trazer. Podem me cobrar que eu vou trazer. Então faz uma sugestão aqui. Não só de youtuber ou um outro vídeo. Ou reaja tal vídeo do Renato Garcia, mano. Comenta aí que nóis traz, véi. Aqui, ó. E um salve pro Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho. O Renato Garcia. Adoraria que ele visse esse vídeo e reagisse alguma coisa. Mas coração pra ele aí. Valeu, cara. Tu é uma inspiração. E era isso, gente. Então deixa muito like. Se inscreve aí. Tem vários vídeos pra vocês assistirem. E é nóis. Então deixa teu like. Valeu, falouzinho. Fui.